DJ Maninho Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar a voz por um instante Se pra você eu sou insignificante Se resolver trocar a voz por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo DJ Maninho Tô sentindo que não é pra mim Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar a voz por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar a voz por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Termina comigo Termina comigo Termina comigo Se resolver trocar a voz por um instante DJ Maninho DJ Maninho Só faz mim de fama Termina com a voz por um instante Do que eu faço com a voz por um instante De duas pessoas que eu sou insignificante Eu vou atrair o teu inimigo Do que eu faço com a voz por um instante Do que eu faço contigo Tô chamando de safado De gostoso e de bandido É mais uma do que eu faço com a voz por um instante Pra bater, bater, bater No faredão Mari Fernandes Tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz me divamar Mas tem um salvo aqui Todas as nossas conversas Os áudios que te entregam Os áudios que te entregam Ai, ai Ai, ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado De gostoso e de bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de gostoso De sapado e de bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de safado De gostoso e de bandido Bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Tô chamando de sapado De gostoso e de bandido É mais uma do GG, caralho Chama E ô I know I DJ Maninho DJ Maninho Com ele A galera balança DJ Maninho DJ Maninho Te dar o gostinho De não ter notícias minhas Vai curtir cada história Da minha volta por cima E aí, vai! Foi só pra tu me beber Beber, só pra tu me beber Não vou te bloquear Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tô só pra tu me beber Pra mim não te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar Vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar Vai chorar DJ Maninho Vai se de boa, vai se de boa Vai do Juan Vem assim, ó Oi, vai saber notícia a mim, todo canto a cidade Vai caralho Vai receber foto minha no seu WhatsApp Não vou te dar um gostinho de não ter notícia minha Vai assistir cada história da minha volta por cima Oi, só pra tu me beber, só pra tu me beber, já Não vou te bobear, não vou te bobear Só pra tu me ver feliz, pra me ver te superar Não vou te bloquear Não vou te bloquear Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar Tu vai chorar, vai chorar, vai chorar, vai chorar Muito obrigado! DJ Maninho Tu é Mali Fernandes, pra lascar o coração É que eu posso te mexer com o sentimento do Fortaleza Se prepare! A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada Um beijo enfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e vou a sorte com o seu novo amor Vai me trocar, bebe a outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa Desde a outra boca, só pra ver que eu sou mais foda A minha intuição não falha É claro que eu não tava errada Um beijo enfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e vou a sorte com o seu novo amor Vai me trocar, bebe a outra boca, só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa Desde a outra cama, só pra você ter certeza Vai me trocar, bebe a outra boca, só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixa Desde a outra cama, só pra você ter certeza Eu sou a mulher mais foda do planeta Ah, a mulher mais foda do planeta Ah, a mulher mais foda do planeta Ah, a mulher mais foda do planeta De Tim Maninho, de Tim Maninho Com ele, a galera balança Mais um ano embaixador Mais um aqui escudo Falam mal de mim pra vários amigos meus Falam mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô com o meu Fica aí cuspindo no prato que tô com o meu Pode falar, pode falar Mas falam a verdade que até hoje tu é o melhor Pode falar, pode falar Mas fala, bebezinha, que até hoje tu é o peixinho na boca Deixa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e tá aquele jeitão Fala que não me ama, mas não larga Beijinho na boca Deixa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho e tá aquele jeitão Deixa meu cabelo, tira minha roupa Fica aí cuspindo no prato que tô com o meu DJ Maninho E fala mal de mim pra vários amigos meus Falam mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tô com o meu Fica aí cuspindo no prato que tô com o meu Pode falar, pode falar, mas fala bebezinha que até hoje vou me dar Pode falar, pode falar, mas fala na senhora que até hoje tu beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho Daquele jeitão, fala que não me ama mais logo E beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa, faz bem gostosinho Daquele jeitão, fala que não me ama mais não larga não Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no fraco, tô com o meu Fica aí cuspindo no fraco, tô com o meu Mais um lado embaixador Um embaixador Doce, doce, feio do mel Quem gostou faz barulho, mas senhor DJ Maninho, DJ Maninho Com ele, a galera balança Como é que você foi embora, sem dizer pelo menos adeus? Me fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora, mas que vai voltar Pedindo pro meu coração seu lugar Ah, que pena que o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse, nunca mais seria seu Você se foi, nem quis saber se estava frio Eu achei o que? Eu achei o quê? O negócio que me deu O amor E que nunca deixa o frio Toma conta de mim Então chama aquela raiz, aquela gaiteiro, vai, vai, vai Ai, banda magníficos, é raiz demais Momentos de amor, quero com você Momentos eternos pra nunca esquecer Se você me ama, me leva pra cama Acende essa chama de amor e querer Quem sabe vem, vem, só nós dois Testemunhas para crer Nossos corpos roladinhos Suadinhos de prazer Eu quero ouvir vocês, vem Amor Me leva mais de mim o que quiser Me leva mais de mim o que quiser Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer É ser sua mulher O bala balangava Balanga, balanga DJ Maninho E se ela olha pra do raiz, eu falei raiz Ela sentiu saudade Ela me ligou E o que? E por telefone ela chorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ai, Gina e Gina, eu amo você Vem De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Vai, meu tino Com vocês O produto todo esse pegou E vai Eu quero ver só quem é raiz Cantando, solto lá Vai, vai Aonde estou? E não pega a cabeça Volta pra mim Antes que eu enlouqueça Aonde estou? Que vejo o mundo girar Será que um dia Isso vai se acabar Aonde estou? Que não perco a cabeça Volta pra mim Antes que eu enlouqueça Aonde estou? Que vejo o mundo girar Será que um dia Isso vai se acabar Simbora O balanço do fone da gaita vai DJ Maninho Desce uma geladinha Que hoje eu vou perder a mim Vou beber a minha ver Amanhecer Meu amor me deu fora Me xingou Mandou embora E disse que não quer mais viver Eu estou perdido Eu só fico andando a eso Se não tem trascida mesmo Que amanhã é outro dia Não acredito Que ela nunca mais me quer Se eu perder essa mulher Eu vou cantar Pra ver se a minha vida muda Se eu errar Alguém me ajuda Na letra e com a melodia Eu vou beber Até não parar em pé Se eu perder Essa mulher Cré de cruz Ave Maria Ei! Simbora, balanço Vai, vai, vai Vai, vai, vai Chama Ei, quem é? Porque garofé Ave Maria DJ Manino DJ Manino Con baby A galera balança Baby soltando Te vive y aqueándome Oh, eh, oh, eh Oh, eh, oh, eh Oh, eh Levante las manos Y bebe Y fuma Si la pellaquera Suben como espuma Si los sentimientos Tornando de la laguna Pero, pero, pero Que no te vayas a volver Es que lo hacemos Y tú vas a volver Oh, eh, oh, eh Un perreíto a la pared Yo soy un canso Que quieres volver Pero no te vayas a volver Es que lo hacemos Y tú vas a volver Oh, eh, oh, eh Un perreíto pa' Porque no me la fascinita Mami, yo soy un bellaco Como Anita Dice que sexo no necesita Yo te quito el piquete de señorita Los filis rotando Es que la rico Es que me adianteo Como un malico Tú le das trabajo Y todo el mundo gritándote El titró El titró Ando con mi hermanita Bien encendida Todos los panas Quieren darle una partida Se buscó ir rebastando Y Andalucía Es que es que no me no te hablo Al otro día Y tú me vayas a volver Es que lo hacemos Y tú vas a volver Oh, eh, oh, eh Un perreíto a la pared Yo soy un canso Que quieres volver Dame, yo me quiero envolver Si te pones fresca Te voy a meter Un perreíto pa' Ven, ah, que al bailar Y tú a la pared Te estoy alcohó Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Yo soy un canso Lo que pasa es que se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Y no te vayas a volver Si te pones fresca Te voy a meter Un perreíto a la pared Yo soy un canso Que quieres volver Pero no te vayas a volver Es que lo hacemos Y no vas a volver Un perreíto a la pared Y ahora que te va a ir para la pared DJ Maninho Mixando todas Pra você dançar DJ Maninho Vá, 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 Vá Vá, Vá, Vá Corpo e Alma Dali Maninho É Catiaca, Portal da Sena Vem, ah Você deve estar por aí Amando Se entregando A outro qualquer Estou aqui sozinho pelas ruas Chorando Implorando O carinho de você mulher Você deve estar por aí Amando Se entregando A outro qualquer E eu estou aqui sozinho pelas ruas Chorando Implorando O carinho de você mulher Você me prometeu um amor Pra vida inteira E de repente veio e disse Que não me queria mais Você não sabe o tamanho do estrago O que deixou no meu coração E tirou de mim O meu mundo A minha vida E a minha paz Talvez Você não sabe o que é mal Eu só desejo que você não passe Do que um dia Que um dia me fez passar Você deve estar por aí Amando Se entregando A um outro qualquer Eu estou aqui sozinho pelas ruas Chorando Implorando O carinho de você mulher DJ Maninho Você me prometeu amor Pra vida inteira De repente De repente veio e disse Que não Me queria mais Você não sabe o tamanho do estrago Que deixou no meu coração E tirou de mim o meu mundo Minha vida E a minha paz Talvez Talvez Você não sabe o que é amar Eu só desejo que você não passe O que um dia me fez passar Você deve estar por aí Amando Se entregando A um outro qualquer Eu estou aqui sozinho pelas ruas Chorando Implorando O carinho de você mulher Você deve estar por aí Amando Se entregando A um outro qualquer Eu estou aqui sozinho pelas ruas Chorando Implorando O carinho de você mulher De você mulher DJ Maninho Mixando todas Pra você dançar Agora eu sei o que é amar Eu acredito no moço Só sei que já sofri demais Mas para mim não acabou não Por isso eu não me engano mais Tirei o peso dos meus ombros Tá tudo claro como o sol Só quero ser o amor de novo Eu jamais Vou gostar de alguém Vou chorar Meu coração vai doer Te amo demais E não vou deixar Tudo Vou acabar Como que eu quero sentir Foi você quem trouxe Como que eu sonhei pra mim Foi você quem trouxe DJ Maninho DJ Maninho Veja só Sei que palavras não consertam nada Mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal E só pra te lembrar Eu já sofri demais Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Se chego em casa não te vejo Meu desejo é te ligar correndo DJ Maninho E pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças que amou No passão DJ Maninho E DJ Maninho Correndo e a galera balança Eu sei Talvez Talvez eu tenha se focado por ter sentimento E eu consegui se atualizar Meu pensamento Sabendo que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me perdi o tempo todo Com o seu olhar E apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e te faça um que fez comigo E vai chorar E vai chorar Cada lágrima que eu me hermei Por te querer Por te amar E vai sentir A toda a diferença desse alguém que só te engana Vai aprender Vai aprender Vai aprender A viver e dar valor Por amor De quem te ama Vai Sobre meio homem na lua Fazendo Fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem na lua Sou aquele homem na lua Sou aquele homem na lua Amado pela décima vez Sou apenas um ser humano que precisa sonhar Antes de trabalhar E o que será 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 Quem viver Verá E o que será Será Quem viver Verá E o que será Quem viver Mesmo quando não dizem nada Só que a vida não teria sentido Se você não estivesse comigo E juntos não há nada a temer Pois todo aquele que dá Mas terá o que receber É inútil É inútil Nada contra a corrente Afinal Quem decide É o coração E o que será Será Quem viver Verá E o que será Querem viver Querem viver É uma noite que não se acaba Onde toda estrela É você Vinte e quatro horas por dia Vinte e quatro horas por dia No céu Que já não cabe em mim DJ Maninho DJ Maninho DJ Maninho Com ele A galera balança Você não tem O que reclamar Tem duas camas pra suar Com ela Montada Comigo Sigilo Fala que vai terminar Mas tudo acaba Então deixa que eu mesmo Acabo com isso Eu vou deixar Uma noite E hoje Nas suas mãos Queёт Pra ela saber Que não só ela Que faz Nobre com você E não só ela que tá Nobre com você Eu vou deixar Uma noite E hoje Nas suas mãos Que pra ela saber E não só ela que faz Nobre com você E não só ela Que faz Nobre com você Você não tem o que reclamar Tem duas camas pra zoar Com ela, montada, comigo O sigilo Fala que vai testar E nunca acabar Então deixa que eu mesmo acabo com isso Eu vou deixar um arranhãozinho Nas suas costas pra ele saber Que não é só ele que faz logo com você Que não é só ele que faz logo com você Eu vou deixar um arranhãozinho Nas suas costas pra ela saber Que não é só ela que faz logo com você Que não é só ela que faz logo com você Eu vou deixar um arranhãozinho DJ Maninho DJ Maninho Mixando todas pra você dançar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega e ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém legal eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mari Fernandes Olha o que me aconteceu Achei alguém legal eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim A Mari não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim DJ Maninho Se quer dançando por aí De calçadinho se ter vivela Ponto meu chapéu de palha E outras vezes o meu chapéu de laçador Sei que há dez vezes mais com fumo importado Tomo um tererê pensando nela Ando nos roteios De pão baixo e tirador Pois sou doutor Nas cordas Você se sume ferradura no assalto Pois eu só tenho esse caral e esse laço Foi o que deu pra comprar De tantas coisas que eu aprendi na cidade Uma delas foi te amar Sou um menino campeiro Mas aqui dentro tanta coisa não mudou Você que nunca vai voltar E se eu me sei que te amo Pode acreditar A minha essência é dessa gente do interior Onde a palavra ainda tem valor Um olhar ou dois bastão E pra nós dois foi numa domingueira Na cidade que eu te conheci Dançando e segue o baile DJ Maninho Você se sume ferradura no assalto Pois eu só tenho esse caral e esse laço Foi o que deu pra comprar De tantas coisas que eu aprendi na cidade Uma delas foi te amar Sou um menino campeiro Mas aqui dentro tanta coisa não mudou Você que nunca vai voltar E se eu me sei que te amo Pode acreditar A minha essência é dessa gente do interior Onde a palavra ainda tem valor Um olhar ou dois bastão E pra nós dois foi numa domingueira Na cidade que eu te conheci Dançando e segue o baile Sou um menino campeiro Sou um menino campeiro Mas aqui dentro tanta coisa não mudou Você que nunca vai mudar E se eu me sei que te amo Pode acreditar A minha essência é dessa gente do interior Onde a palavra ainda tem valor Um olhar ou dois bastão E pra nós dois foi numa domingueira Na cidade que eu te conheci Dançando e segue o baile Eu te conheci dançando e segue o baile DJ Maninho Eu te conheci dançando e segue o baile Eu te conheci dançando e segue o baile Eu te conheci dançando e segue o baile O povo animado dançando a bandeira Eu te conheci dançando e segue o baile E a sala voltada que nem formigueiro Nos quatro cantos da sala Levanta a almofadeira E o povo animado dançando a bandeira E o povo animado dançando a bandeira Pegada na bandeira Não temos preguiça, não temos o baile Ligamos firme, votando monarca Batendo na marca até o dia aclarar Não se tem a leveira, sala cheia Dá uma incêndia de vontade de focar Cada sorriso espanhado no rosto E aí que a canta velha se abre com voz E vamos lembrando que já A bandeira que está na montada Que vem com dinheiro Nas alunas levantam a bandeira O povo animado na santa bandeira E o povo animado na santa bandeira Com o portão da unjo Chegaram do portão gaúcho O meu amigo mais A príncipe no mestre do portão DJ Maninho A boca é volta num cancandaiu Na primeira sala voltada Que nem formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a borbadeira O povo animado na santa bandeira E vem que tem pegada na bandeira Não temo preguiça roubando pra quebrar E vamos firme no canto monarca É toda a marca que eu te aclarear Nosso ideal é ter essa laceira Que ela incendeia de vontade de tocar Cada sorriso espanhado no rosto É aí que a gaita velha se abre com gosto E vamos firme no cancandaiu E vamos firme no cancandaiu E vamos firme no cancandaiu Que nem formigueiro nos quatro cantos da sala Levanta a borbadeira O povo animado na santa bandeira Deixa a balança Deixa a balança O povo animado dançando a balança Deixa a balança O povo animado dançando a balança Deixa a balança Deixa a balança E vamos firme no cancandaiu É bonito Pra ficar bonito Mãozinha pra cima E vamos subir Por isso que é Deixa a balança Deixa a balança Deixa a balança Vai Vai Eu balanço No portal Da Uchi Chegarotos Aí Simbora Joifi DJ Meninho Já vim a Conde Senta com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madrugada Me descrita com saudade Pede pra voltar Me disseram o tempo desse quase surta Quem mandou me deixar Quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que pede, sabe e valoriza O ditado é certo Depois que pede, sabe e valoriza Já vim a Conde Já vim a Conde Senta com ele, né? Só pra me esquecer Será que ele sabe disso? Que você liga pra mim toda madrugada Me diz que tá com saudade Pede pra voltar Me disseram o tempo desse quase surta Quem mandou me deixar Quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que pede, sabe e valoriza O ditado é certo Depois que pede, sabe e valoriza Que você liga pra mim toda madrugada Que você liga pra mim toda madrugada Me diz que tá com saudade Pede pra voltar Me disseram o tempo desse quase surta Quem mandou me deixar Quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que pede, sabe e valoriza Que você liga pra mim toda madrugada Me diz que tá com saudade Pede pra voltar Me disseram o tempo desse quase surta Quem mandou me deixar Quem mandou me deixar O ditado é certo Depois que pede, sabe e valoriza O ditado é certo Depois que pede, sabe e valoriza DJ Maninho Me mixando todas Pra você dançar É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ele esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobri A marquinha que eu deixei no teu canote E o que eu deixei no teu canote E o que eu deixei no teu canote O que eu deixei no teu canote O que eu deixei no teu canote É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ele esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobri A marquinha que eu deixei no teu canote Imagina se ele descobri A marquinha que eu deixei no teu canote Imagina se ele descobri A marquinha que eu deixei no teu canote A marquinha que eu deixei no teu canote A marquinha que eu deixei no teu canote Com ele, a Galera Balanção Que serve tudo Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você E serve tudo DJ Maninho DJ Maninho Foi grande a paixão que senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Oh, esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você E serve tudo DJ Maninho Me mixando todas Pra você dançar Música 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 Imagina uma pessoa Me vi desimpedida A espera De um grande amor Da sua vida Que conhece outra pessoa Com um papo que domina a mente E uma proposta de amor Então pode sentir Música 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 Se não aguenta me ver tocando teou E o meu beijo da gimbala às por aí Para de me assingir, deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando teou E o meu beijo da gimbala às por aí Para de me assingir, deixa de me seguir Se não aguenta me retocando o teu Para de me assistir, deixa de me seguir Se não aguenta me retocando o teu E o meu beijo dando balcas por aí Para de me assistir, deixa de me seguir O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome e você faz Vou merecer Na cama nunca falta suco nem mexe pendente Pra resolver, é que a saudade é infinita E quanto mais eu laço, ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora, mas seu cheiro fica Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Aviso o próximo que não tem próximo depois de eu O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome e você faz Vou merecer Na cama nunca falta suco nem mexe pendente Pra resolver, é que a saudade é infinita E quanto mais eu laço, ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora, mas seu cheiro fica Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Por que, por que, por que é todo seu, é todo seu E nada meu é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu Obrigado Essa música eu fiz pra você Nem perdi seu tempo pra me convencer Peço paciência, tudo até o fim Vai ficar quase pra você como ficou claro pra mim Seu peixe ficou assim Repentemente comparação e escondido De repente pegou gosto Isso não faz sentido Você começou a lidar na mal Fui na hora de fazer amor Você sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu peguei, me senti a outra O que você pegou Chegou na parte principal Você me dá e o levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito A pena de tudo que cê faz, cê faz o bem Um detalhe, eu levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito A pena de tudo que cê faz, cê faz o bem O que você pegou, eu levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito A pena de tudo que cê faz, cê faz o bem O que você pegou, eu levou o bem O que você pegou, eu levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito A pena de tudo que cê faz, cê faz o bem O vitário levou o tempo, mas eu descobri Você não vai dar Seu plano era bom, era quase perfeito Pena de tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena de tudo que cê faz, cê faz mal feito Já chega, eu tô fora Não quero saber de me apaixonar Então para com esse papo Do amor da tua vida que não vai rolar Tô curtindo como eu não curtia Eu tô sensando, não importa o dia A vida é curta, com um shot de tequila Vou aproveitar a vida Quero lança e apego, quero provar os beijos Curtir uma balada sem ninguém pra me abalar Com a tranquila na mão, noite no chão Tô ouvindo o som da japa na frente do paredão Eu quero lança e apego, quero provar os beijos Curtir uma balada sem ninguém pra me abalar Com a tranquila na mão, noite no chão Tô ouvindo o som da japa na frente do paredão Já chega, eu tô fora Não quero saber de me apaixonar Então para com esse papo Do amor da tua vida que não vai rolar Tô curtindo como eu não curtia Tô consensando, não importa o dia A vida é curta, com um shot de tequila Eu vou aproveitar a vida Quero lança e apego, quero provar os beijos Curtir uma balada sem ninguém pra me abalar Com a tranquila na mão, noite no chão Tô ouvindo o som da japa na frente do paredão Quero lança e apego, quero provar os beijos Curtir uma balada sem ninguém pra me abalar Com a tranquila na mão, noite no chão Tô ouvindo o som da japa na frente do paredão Com a tranquila na mão, noite no chão Tô ouvindo o som da japa na frente do paredão A gente conversa sem os apalados Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Planeta perfeito o nosso jeito de amar O romance desapegado E muito solteiro, apaixonado Se bit交als Tô ouvindo osлонos Exame E muito solteiro, que é isso Prot歯łem Ó V authentica Tô ouvindo o nosso place Depois de fala Feدão P자멸 P Woman Perdição If Blu Ficiap As Por Ab doute Ficante A gente gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde sou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra me dar perfeito nosso jeito de amar O rumo a se desapegar O rumo a se desapegar O rumo a se desapegar A gente gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde sou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra me dar perfeito nosso jeito de amar O rumo a se desapegar É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Coração cigano que segue me enganando Segue me enganando e ela acreditando De beijo em beijo em beijo e aqui no meu olhar morando Coração cigano que segue me enganando E muito solteiro apaixonado Coração cigano que segue me enganando e ela acreditando Coração cigano que segue me enganando e ela acreditando Me leva pra se ela e ela acreditando que se ama e eu cheio e ela acreditando Eu acreditando que se ama e ela acreditando Eu acreditando que se ama e ela acreditando Coração cigano que segue me enganando E muito solteiro apaixonado De beijo e aqui no meu olhar morando Coração secando, secando, segue Me enganando no canto, queixo eu enxergo De beijo e aqui no meu olhar, aqui no meu olhar Você não entra mais, chega, coração disse chega mais Porque meu Deus colocou numa só conta do mesmo E se eu chego à toa e vou tirando a roupa Se eu disser que não quero rir, que essa piada é boa Coração secando, secando, segue me enganando De cheiro em cheiro, de beijo e aqui no meu olhar Coração secando, secando, segue Me enganando no canto, de cheiro em cheiro De beijo e aqui no meu olhar Coração secando, secando, segue Me enganando no canto, de cheiro em cheiro Meu, falando de amor Coladinho, coladinho DJ Maninho Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado, agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido DJ Maninho Olha nós aí Corações magoados, sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou E nada que é bom Começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho feridos Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Música 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 Música